Toda sorridente, hein, Graça? Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tal mulher movimenta isso pra cacete, é um ente sai de homem pra cacete? Não, não é isso? Outra coisa, titio. Não vai ficar fazendo um concurso de beleza aí com o nome meu piscinão, fazendo o que ali? Aí, calma. Vamos acalmar esse coração. Olha só, eu só usei o nome do piscinão pra deixar que as candidatas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, sem eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein. Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui e você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Ah, mãe, por favor, aceita. Tá bom, porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. É isso, eu vou? Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Fica. Fala. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu, tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento, pode ler. Eu vou ler com calma, lembrando. Tá bom, cara. Não sabe. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa, se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um olheiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser uma sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu. Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te sentando bem. O que é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Alelu! Uhul! 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 Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maiko, tenho que te mandar um negócio. Ai, ai. Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre, de repente, de repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou para a mãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, pasme. Hum. Adivinha com quem que uma mãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Ai. Nossa. Mas é que ela vai fazer o concurso mesmo, mas é o concurso aqui do Canário mesmo. Ai, legal, legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa, tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, lembra? Ô, caminhão com pochete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para. 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 Porra. Vamos parar, porra. Tu tá vendo que uma raba dessa, tu não ajuda, porra. Eu quero saber por causa de quê? Ai. Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilze Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Querida, estilista. Repeat for me. Estilista. Costureira. Olha, sogrinha, já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. Deixar ela ser com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Quer? Ai, não. Eu tava brincando. Ô, Maicon, por que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não, cara. Olha só. Tá, eu te ajudo, então. Ô, Mãe, tá parando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Se não, eu vou fazer essa porra que eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer. Não sei o que é isso. Não é isso, graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou passar minha gala todinha aqui. Ah, parei. Ó, continuando. Tem outra coisa interessante aqui. Tá parando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. O que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não faço que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, o que que é isso? Vai, sogrinha. Não desanima não, sogrinha. Só falta 100, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe. Meu Deus, não tem vergonha na cara, amor. Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e dar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? Vai, vai. Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ah, não, tô mesmo. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não quer tomar pra mim? Marraia! Marraia! O que que é? Cadê aquela música da linda mulher, Lily Uma? Como é o nome? Lily Uma. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Can I lie to meet pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai. Marraia, vai. Marraia, vai. Marraia! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Marraia. Sarará, crioulo. Molejo. Sarará, crioulo. Tá melhor agora. Você ri da minha roupa. Mãe, 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 ó, ó. Ri do meu cabelo. Ri da minha pele. Ri do meu sorriso. Olha o sorriso agora melhor. Sarará, crioulo. Acabou. Obrigada. Agora eu vou te falar, mãe. Fica maravilhosa. Gostou? Marraia, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo. Tá, passarela, ensaiar com o Marco. Meu Deus do céu, na escola de samba você ensaia tanto. Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É porque era carnatal. Ah. Aí a escola era unida dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Aí depois dessa eu voltei embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe. A Grace. Deus, mãe, que demora. Pô, se a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, não vou ensaiar intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu te ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já desse tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael. Eu fui lá na New Zealand e lá pedi pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa. A cara não é gostosa, hein, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que dá vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso. Vai, vai. Vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro. Meu filho, esqueci. Tá, que legal. Vai dar entrevista. Não vou imitar que eu não soubora da imitação, tá? Tá, tá bom, tu não pode. É entrevista. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? Tá. E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom, tá? Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Pode começar. Um ponto forte. Everbras que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Comida. Já foi. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. Hello, Darlis! Vocês acham que eu mereço ou não fazer parte do... Comunidade tem talento? Ih, gente, maruca! Olha, Marcos, parece que você não gosta de falar sozinho, hein? Tu sabe que eu sou médium, tu sabe que chama as coisas... Olha! Nada disso, mamê. Eu tô fazendo meu vídeo pra inscrição do... Comunidade tem talento! Isso é um concurso de talento que vai ter aqui na comunidade. Ô, Marcos, mas eu não sei se te avisaram que pra participar tem que ter talento? Tô! Ah! Isso aqui foi uma indireta pra mim, ô, Fiona? Olha, Marcos, eu já vou te falar uma coisa. Fala, obrigada. Eu não sei em qual categoria quer dizer que tu tá reescrevendo. Se for a categoria que eu me inscrevi, tu tá ferrado. E quer dizer que eu vou te humilhar? Que categoria? Que categoria? Espantalho? Ai, nada a ver, ridículo. Quer dizer que eu já tô mais de um mês ensaiando. Queridinha, então que vença a melhor. Eu? Eu, para! Eu, para! Olha aqui, ô, Marcos! Eu posso não ter o DNA da beleza? Pode ser que eu não tenho. Não tenho. Eu posso não ter o DNA da briguete? Pode ser que eu não tenho. Mas DNA da música eu tenho, tenho certeza. E o do delírio? Tu não tem, não. Pior cego é aquele que não quer ver. Exato, foi o que eu desejei quando ela nasceu. Não ver. Sinceramente, mas aí depois eu criei amor. Hoje em dia é a filha que eu amo. Claro. Aqui, ninguém canta, acabou. Não vai deixar, é? Não, não vai não. Que pena, porque eles estão dando um prêmio em dinheiro. Desde pequena que eu canto. Eu pratiquei, eu cantei no coral da igreja dos pastorinos. Sério? Aham. É sério? Música gospel? Claro. Mentira. Eu sei. Dá uma palhinha. Ah, me puxa um dó, me puxa um dó. Tenho dó. Ahhhh. Happy day. Ai, mãe, ainda bem que você voltou. Ainda bem. Você vai me emprestar o dinheiro pra inscrição, por favor? Eu juro, eu prometo que quando eu ficar famoso, você vai ser o primeiro nome na minha lista de agradecimentos. Aqui, eu vou pegar a tua lista, faz um canudinho assim, febrei no teu... O que que é isso? Ah, por favor, Maico. Ah, por favor, Maico. Ah, por favor, quer rolar o cheiro do meu mamilo. Ah, é? Maico, ó, tu tem que se dedicar a coisas que dê futuro. Mas o quê? Tem que ter garantia, entendeu? Caixa de supermercado, coisa de banco, cobrador de ônibus. Ah, mãe, eu vou perder a oportunidade de ser a nova Pabllo Vittar. Por favor, mami. Ó, eu juro, se você me emprestar o dinheiro, se eu ganhar o concurso, eu divido o prêmio contigo. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Explicação não tem explicação. Não tem, não tem. Afinou, brother! Caraca, é bom, brother! Eu tô falando! Afinou! Olha, Marraia, você tá cantando de um... Marraia, tu entrou cantando, que chegou a arrepiar os pelos quando não bate sol. Pelo amor... Filha, tu tem que se inscrever no concurso da comunidade. Tu tem talento, filha. Ah, caraca, meu irmão, tu é bom topar tudo por dinheiro. Só Silvio Santos, não, brother. Eu canto por amor. Pelo amor de Deus, filha. Lembra que ela tava com a Solange, aquela menina? Fala dela. Nossa, tu vivia cantando... Ela mexeu contigo, não. Tem gente que tem uma língua que marca, né? Ó, por favor. É, canta por amor alguém que te paga as tuas contas, filha. Meu Deus, gente, eu invisto em você. São 13 filhos que eu investi e até hoje eu tô no cheque especial. Não! Para, senhora, não tem dinheiro pra inscrição, entendeu? E eu só canto assim quando eu tô apaixonada. Então tá, olha aqui. Pensa numa menina qualquer, tá bom? Pra você se incentivar pra coisar... Aqui tá o dinheiro pra te fazer inscrição. Por quê? Mami, mas esse dinheiro não era pra mim? Era pra quem tem talento. Tá bom, fique sabendo que os grandes cresceram com um não. Uhum. E eu sei bem qual é o grande que tu gosta. Ah, que nojo. Gata, eu tô indo atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão. Com o dinheiro da rescisão, eu pago a minha inscrição. Ah, que ótimo. Gata, fique sabendo que eu já ouvi muita desculpa pra pedir demissão. Agora essa daí é pior, tá? Ai, queridinha, faz uma coisa. Fala com a minha nuca que a minha cara cansou. Olha o teu respeito comigo. Olha, Maicon, tu me respeita, hein? Ai, que isso? Tu não joga... Olha, tu não joga assim. Olha, Maicon. Mãe, amor. Olha o próximo vídeo do rosto do teu cara aqui, hein? Ô, fica calma, brother. Devolve lá o dinheiro pra ele, que eu não tô com cabeça presta, senão que eu tô no meio de um término, brother. Eu também tô no meio do término. Do queijo, da manteiga, do requeijão. Ai, cara. Tem mais nada nessa geladeira não, hein? Ninguém trabalhando aqui dentro, hein? Aqui, filho, aqui é um monte de coisa que você gosta, tá? Aqui tem maçã verde, tem gengibre, aí tem própolis, tudo que serve pra você, tá bom? E também tem essa pessoa aqui, ó, que eu sei que você vai morrer de sal, ó. Solange. Agora aguenta coração Eu sinto a força da paixão Eu te falei que eu tinha peito A raça não é nenhum segredo Agora... Parou, 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 tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo, não, tá? Por favor. Agora foca no teu ensaio, vai. Ô mãe, vem cá. Se trouxe muitas coisas em barraque, se trouxe pra mim. Trouxe isso daqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Oxa mãe, você nunca investe em mim. Que eu tenho bom senso, né, filha? Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez. Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor, que é a coisa do aquecimento do local. Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá. É esperar de roupa, hein? Vê como é que ela diz essa, hein? Olha como é que ela rebola. Gente, vamos dar licença da sala que chegou a minha vez de ensaiar? Vamos dar licença da sala que chegou... Olha que está respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala para o seu ensaio? Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária? Porque na minha eu não vi. Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça, atrasado. Isso aqui não é lixão, né? Comunidade, palhaça. Cara, não estou atingindo uma nota dó, sacou? Porque quando eu venho de mi, eu fico de ré. E de ré eu não gosto porque me trava, sacou? Gente, o ré não me trava em nada. Tu faz o ré aqui, ó. Tu faz o ré do maca aqui. Embarraia, sem mostrar. Olha aqui, Brit, vamos trabalhar. Vamos, vamos destravar. Ai, eu vou ensaiar também? Não, vai destravar tua irmã. Que? A mamãe vai fazer um exercício de conto. É, faz aquela cara, aquela boa que tu faz, aí a mamãe vai tirar e tu destravar. Quer ver, ó? Vamos lá. Foi, foi. Sueli, o bolão está bombando, cara. Eu fiz uma aposta pesada na sala de ano. E se eu ganhar, eu vou te dar uma comissão muito boa. Oi! Tá rolando festinha aqui na bodega? É, quem deram. Moacique inventou aí um bolão de piriguete. Piriguete? Sim. Então por que você não participa, Sueli? Tá preenchendo todos os requisitos. Preenchia? Que agora sou mulher séria, sou mulher casada. Sim, casada com Jesus, né? Porque tá vestida feito uma freira. Não, eu sei, não tô podendo abusar, sabe? Canário ciumento. É? Mas não tem jeito. Minha bunda aparece até usando burka. Ai, pelo amor de Deus, que preguiça desse assunto. Não, só podia ser Brasil mesmo, né? Só se fala em bunda. Ué, você quer falar em quê? Futebol? Ui, tá amarrado, Moacique. Futebol? Futebol? Alguém falou em futebol aqui? Não, não, é em bunda mesmo, é em bunda mesmo. É pra escolha do melhor bubum mais bonito aqui da comunidade pro show da Pedrita. Ah, não, tô fora, tô fora. Ah, Sarajane me esnobou, agora é que você vire sozinho. Ué, mas você vai participar do bolão, não vai? Vai participar. Antes de apostar, eu tenho que dar uma checada nas minhas fontes, tá? Eu não sou homem de perder dinheiro, não, tá? Tchau, Moacique. Mas tu não vai perder! Não vou, Moacique. É muito dinheiro! Vou checar minhas fontes, Moacique. Sueli? Que? Minha mãe ficou possessa com você que andou vendendo uns cosméticos aí pra Britney, né? Olha aqui, Maia, que eu gosto muito de você. Você é simpática, entendeu? Amiga. Sim, mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta. Ei, sua boba, não é nada disso, não. Eu tô pensando em comprar também. Ah, é? Só de birraça. Pois eu... O que você tem? Lançamento. Aqui. Bumbum na nuca? Aqui, como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo! Não! Eu vou querer, eu vou querer esse. Então, passa aí esse pensinho. Ótimo. Tá vendo? Quando eu tinha 18 anos, apareceu uma pinta aqui no meu grúcio. Então eu posso dizer que eu sou a primeira galinha pintadinha. Corta. Corta, corta. Sabe por quê? Tá demorando muito. Tá mais longa do que a história da humanidade. Me dá aqui. O foco sou eu, mamãe. E ainda falta uma copa pra chegar em você. Uma copa? Quatro anos. Mãe, eu tava pensando assim. Será que meu cachê vai ser cachê alto? Sim. Eu tenho um bom tino pra fazer negociação de cachê. Vou negociar um cachê tipo Neymar pra tu. Ah, não. Neymar não quero. Não quero. Quero uma coisa meio Cristiano Ronaldo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Juve! A minha puta tá coçando! Pelo amor de Deus, Sara, me ajudem! Que que eu... Ah, tá que isso? A espuga confundiu a Brite com o Chihuahua. Não, mãe. É pior, a cardiqueta tá queimando. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu! Meu Deus! Tua bunda tá toda vermelha, Brite. Olha se casar a bunda com a cara dá um babuíno. Calma aí, Brite. O quê? Tu vai me ter que... Tu usou o creme da Sueli? Brite, você usou o creme da Sueli, Brite 1. Brite 2. 2. 5. Eu usei, mãe. Cadê que eu queria ficar com o bumbum perfeito. Filha, eu te falo uma coisa. Mamãe não te cedeu o gene da coisa do gruxo. Mas você tem os outros atributos. Ela tem? Quais? São dois. Não tô com nenhum na minha cabeça que não será dois. É... Agora não tá vindo. O mais importante é que você é ser humano. Vamos lá pra dentro, tá? A gente vai fazer um banho de assento pra tu. Lá na banheira de duromassagem. Vou botar um gelo. Eu boto um pouco de hortelã pra dar uma refrescada. E aí eu faço uma coisa de mama. Vai, coça, coça. O creme entrou, tá coçando lá dentro. Coça. Toma, malandra. Que pote é esse, Michael? Parece que eu não preciso dar satisfação pra irmã traíra. Nossa, que bicha rancorosa. Melhor do que ser metida. Bicha raivosa. É... Dá licença, Sarah Jane. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vai, Chimbinha. Para! Chegou a minha vez. Quem é? Quem é? Sou eu. Ah, para! Para, para! O que que você tá fazendo aqui? Ó, fica tranquila que eu não vim falar contigo não, tá? Tá. A dona Graça tá aí? Tá. Por quê? Tá pensando o quê? Que vai fazer a cabeça da minha mãe pra você ser meu empresário? Não, não, não. Eu não vou empresariar ninguém que não vai ficar famosa. Como assim? Tá sabendo de alguma coisa? Pará. Oi, Pará. Ó, Sarah Jane, eu vou te dar um papo reto, tá? Tá. Olha, uma das minhas características mais marcantes é saber tudo que acontece aqui nessa comunidade, tá? Então vai chamar a tua mãe que agora o papo é de cachorro grande, tá? Tá chamando minha mãe de cachorra? Não. Ô, moleque! Para! Para de gritar, coisa chata! Pelo amor de Deus! Ah, o que que é? Pará? Eu tava fazendo banho de assento na Brit, se não é uma boa imagem. Olha aqui, Pará falou que já sabe quem é campeã do concurso lá do bumbum. Eu também sei. Aqui, meu amigo já disse, não tem erro, é você. Aí é que tá. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Prefere que eu comece por qual? Qualquer uma. O que eu tava vendo lá dentro, a bunda da Brit, de qualquer coisa melhor do que isso. Olha. O bumbum perfeito aqui da comunidade não é o de Sarah Jane. Como assim? Olha aqui, eu falava uma coisa que você levava pra tua vida. Não é porque você não vai comer a maionese que por isso que ela tá estragada. Mas aí é que tá. A minha fonte é certeira. Não tem erro. Mas tem uma boa notícia. Tá bom, já sei. É o meu e da mamãe. Não, não, não. Gente, vamos embora. Tá um drama, um suspense. O que que é? Fala logo. Olha, o bumbum selecionado pro clipe é de um outro filho seu. O Mahaya? O Maiko? Maiko? Isso. Viram ele tomando sol na laje, fotografaram. A Pedrita adorou. Diz que ele tem o derriê perfeito pra o clipe. A verdadeira não saber o que que é derriê, pra mim não faz a menor diferença. Que é trocar série por meia dúzia, né? Ah, é. Super comunidade. Gente, eu não tenho culpa. Eu criei a série Bumbum de Ouro. Deixei à disposição da minha irmã. Ela não quis usar, o problema não é meu. Ah, Maiko, me perdoa. Olha aqui, eu tava muito nervosa. Difícil, Sarah Jane. Muito difícil. Você me magoou, Sarah Jane. Dá licença, que agora é um papo de família. Eu sabe o que eu tava olhando pra você agora de relance? Você tem uma bunda linda, né, Maiko? Sim. E sem falar na coisa do jogo do quadril, mãe. Olha isso. É, até que o Maiko não é fraco não, hein? Para. Para. Olha, Pará, você é muito sábio, sabia? Porque quem come de tudo não morre de fome. Graça, graça. Oi, oi. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. É, Pará, é uma bomba, cara. Não abraça muito não, que isso aí na urgência tá mordendo uma fronha. Graça, eu tenho uma bomba pra te contar. É melhor você sentar, senão você vai desmaiar com essa notícia. Até sei que o Maiko vai fazer a bunda perfeita na comunidade no lugar da Sarah Jane. Ué, como é que você sabe? Ah, porque tu vem com mais notícia arrequentada, né, moci? Vem atrasado. Ah, por favor. Olha só, tá sabendo que tua filha tá lá dentro? Ué, o que que aconteceu? A Sueli, a vagabunda, tá sabendo? Que ela vendeu um creme pra Britch, a Britch passou. Tu tá sabendo? Que ela tá lá dentro agora com a bunda toda vermelha, igual uma babuína. Vai lá conversar pra ela. Ah, coitadinha da minha filhinha linda, maravilhosa. A minha boneca, eu vou lá ajudar a minha boneca, linda. Que boneca, Anabelle? A favor, né, mocia? Falando de boneca, eu quero falar da minha boneca aqui, minha bonequinha. Eu quero saber como é que a gente vai fazer o negócio do cachê da minha boneca, porque eu sei que essa pedrita tá famosa, tá fazendo show internacional, ela pode pagar dinheiro bom pra ele. Mas é que eu tô gastando muito com cosméticos, recentemente eu gastei minha fortuna. Tá, mas fica tranquilo, viu? O cachê é uma grana preta, o Maiko vai se dar bem. Será? Parar, porque meu bumbum tá começando a pegar fogo. Você também comprou os produtos da Suela ainda? Comprei, só de pirraça. Fale a vontade que eu tenho de pegar a tua bunda e a bunda da tua irmã coçar assim, ó. Até para a carne viva. Bem feito, bem feito. Eu não vou poder fazer um clipe da Pedrita. Perder essa oportunidade é a maior burrice que eu já fiz na minha vida. Bem feito, bem feito. Cês merecem. Para de coçar a bunda com a minha escumadeira. Tá ganuendo. Depois eu tiro o macarrão com cheiro de... Olha, Maiko. Ai, extra barra. Eu vou lá naquela vagabunda da Sueli, pra ela saber que comigo não vai ficar de graça, não. Opa, barraco de mulher! Adoro! E apanhar de mulher, tu gosta? Não, eu também gosto. Mãe, o que eu faço com essa coceira, mãe? Vai lá, senta. Sentar? Ah, sem alegria. Sentar na Hidro com a tua irmã. Moacir tá coçando a bunda dela com a sua turma. Coça minha bunda, Moacir! Olha aqui, ó. Pega rápido. Olha aqui, eu sou vagabunda. Olha aqui, ó. Eu só não te mato porque eu não sei faculdade e não vou pra prisão especial. Nossa! O que que é isso? Coçida! Boa tarde pra você também, Graça. Aham, boa tarde. Qual o problema? O problema é que não me vendeu um creme pros meus filhos e agora eu tô um escoçador de bunda. E eu tenho culpa se a tua família teve essa reação alérgica? Ah, você acha que eu vou te dar uma reação alérgica? Calma, cara. Janine, a gente não vai sujar nossos irmãos, não. Eu tenho um amigo fiscal da prefeitura que se ele vier aqui, ele vai ver essa rivalidade tudo vencida e isso vai fechar, vai sumir você da comunidade. Você e Canário, sumi daqui. Tome! Tome nós dois. Eu e o bolão de dinheiro que eu ganhei. Que dinheiro. Não é? Todo mundo não votou na Sarajane? Sim. Eu inteligente, votei contra, ganhei a bolada sozinha. Aí eu tava pensando o seguinte, que tal se eu te der uma parte? E aí fica por isso mesmo. Hã? Eu tenho uma química tão boa contigo, né? Ô, mulher, a gente tem que conversar mais, mulher. Que mulher boa essa? Só que eu tô com dois prejuízos, né? Porque é a coisa lá do... o Maico e a Brit, né? E o Maico, mas a Brit, setecentos... mil e quinhentos, tem? Nossa, os orifícios servem a guardar dinheiro, né? Ué, não vai ter barraco, não é? Tem cheio de barraco aqui, ó. Vem cá, isso vai acabar assim? Ué. O que que a gente falou no episódio o tempo inteiro? Bunda. Então tem que ter um fim? Bunda. Ai, isso que é culpa foi, pelo amor de Deus! Que que foi? Isso não passa, tu era muito fértil. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu vim aqui divulgar o concurso pra escolher a garota funicular! Ué! Ah, não! Ah, não, tinha que chegar pra dar uma boa notícia. Não, melhor notícia de todas, eu vou te avisando, ó. Avisa as recalcadas de prontão, porque com isso eu tenho chance. Acabou de perder. Vai ter um prêmio! Ah, vai ter prêmio? Sim! Meu Deus do céu, tem prêmio! Olha só o prêmio. E qual é o prêmio? Vai ser o quê? Uma campanha publicitária de fotos na laje. Legal! E uma viagem maravilhosa pra onde? Paquetá! Ai, eu amo! Ai, eu amo! Não, não, não! Vou te catar o marão, hein? Olha aqui, por favor do céu, eu quero fazer, por favor. Tem limite de idade? Lógico. Ah, tem? Que não! Ah, eu vou participar! Tá pra participar, mãe. Nossa, minha chubaca chegou a pingar aqui de choro. Não, sério. Ai, eu tô muito emocionada, eu vou querer, eu vou querer fazer, viu? Perfeito, olha só. Vou distribuir aqui os panfletos, então, aqui pra vocês ficarem bem assultados. Tá bom. Ah, eu consegui um exemplar. Que lindo. Deixa eu ver! Não, eu quero não pavir um teto. Olha que lindo! Eu vou... Vai salta! O Maicon, aqui ó! Ah, vou ver se preparar. Não, eu vou te deixar lindo. É... Que lindo. Um frizz! Um frizz! Vou fazer um frizz! Tá bom! Ah, o Tébrio! Fábio! Fábio! Tudo bem? Fábio! Que mamacinha! Ai, menina! Tá fazendo o que aqui, porra, aqui na casa, hein? Sucesso! Eu sou o novo revendedor silver da Fuças Cosméticos, mamãe. Eu tenho que trabalhar muito, vender muito pra virar gold. Mas você já é meu goldinho. É meu goldinho. É o meu goldinho. Ô, mamãe, para com isso, pô. Para com isso. Eu quero passar um cara sério. Eu tenho que ser mais sério, entendeu? Ih, cara, você tá perdendo o teu tempo, porque nunca será. Vamo lá. Pega lá, é. Quer eu passar pra poder do trece? Pode, mamãe. É. Aqui, ó. É... É de... É de com o adá. Uhum. É ser com o cu. Não, não tem. Falaram que o poe truso era pra cara? Não, mãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa que eu leio, mãe, que a senhora não sabe. Onde a senhora viu o cu aqui, hein? Tá escrito... Hidratante Milagroso de Baba Diema. Credo que nojo, Pablo. Mãe. Baba Diema? Ah, peraí, querido. Se tem Baba Diema, eu gosto desse negócio exótico. Ah, dá pra ver pela cara do vilso, né? Mas eu tô precisando desse creme, viu? Que minha cara, depois desse lixão, ficou igual a cueca do mocinho. Como? Toda furada. Não, tá falando lá, aqui. Tá na mão, mamãe? Oi. Também quero, também quero um hidrato extenso aqui pra minha pepecuda. Eu quero. E você, Maiquinho, vai querer um, irmão? Deus me livre, não. Minha cutis é muito preciosa pra usar esse tipo de coisa. Sério mesmo? Tu anda passando tua cutis em lugares imagináveis, entendeu? Querida, eu não uso produto de procedência duvidosa. Tá fazendo o que com o Pará, então, se não gosta de coisa de procedência duvidosa? Não é duvidosa não, senhora. Não é duvidosa não. É que ela não... Querida, um dia desse o Pará estava uninando naquela toalete ali, e eu estava dentro do boxe, ele não viu. O quê, mãe? Nossa, mãe, não é nada duvidoso. Você viu? Eu fotografei. Entendeu? Eu tô feliz. O quê? Oi, querida. Que conflito é esse aqui? Uma bobeira. Uma bobeira que vai ter aí, ó. Garota... Concurso Garota Funicular? É, né? Bobeira, nada. Ô, Pabra, não fica dando confiança pra amarra aí, não. Que eu tinha que ser recalca. Que eu não quero participar. Isso aí é um concurso da Garota Funicular. Aqui do Funicular, entendeu? Concurso esse que mamãe vai participar e vai perder para mim com toda certeza. Vai perder? Gente, então, calma aí. Sentem-se. Sentem-se que tem um problema aqui. Porque, segundo o panfleto, ele consta aqui que diz, ó. Regra, somente um participante de cada família. Então, não pode as duas, não. E agora? E agora? Agora, querida, eu vou ser a representante da família Meneghel. Xuxa, que é de uva. Xuxa! Estou ensaiando o cacete? Que isso? Tá ensaiando pra andar na corra da bamba do circo, bro? É. Deve ser a promessa pro bico de papagaio dela. Do bico do mês feito? É. Estar ensaiando para um concurso. É, minha querida. A senhora precisa ensaiar? É o bom senso do rendículo que tava pagando aqui, mãe. Ai, você precisa fazer agachamento pra ver se dá um gás nesse drumet que tu chama de coxa. Fala, família! Opa! Tem uma notícia pra dar pra minha família. Fala. Então, falei. Porra. Eu sou foda! Vem, irmão. Aê! Vendi tudo! Bravo! É isso aí, cunhado. Eu sabia. Você só tem cara de besta. Porque é de besta mesmo. Você só tem a cara. É. Carso do mundo de Andrade. Arruma mais hidratante. A captionária já usou o dela todo. Tudo? Muito corpo, né? Eu tivesse que tirar um bocatinho também. Ô, Prago. Vai lá, vai. Você não tem nenhum produto aí pra poder me arrumar aí não, velho? Eu tava querendo dar um realce no meu shape. Como é que eu falo agora? Um realce shape? Tem como? Tem como? Ih, meu irmão. Querido, a realce alta shape é um milagre, tá bom? É uma ida parecida do nosso. Leço, a Essos, Lesso. Ô mãe, tem o centro-oeste também. Vocês podem ir tomar no centro-oeste do centro do... Ô, tá querendo! Ele tá maluco, falando o que é aí. Ele tá certo! Quer que eu tô escurachando, vocês diziam! Não, puta, eu tô... Mas a mulher tá me morando. Vem pra lá, tá? Não vai falar assim comigo, não vai falar. Ele vai morar com a Santa 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 Luana. Não, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar. Pegar, seu pôr. Pegar, seu pôr. Pegar, seu pôr. Na minha casa não, porra. Que isso? Que isso? Que eu, hein? Olha como eu fico. Tem moleza, tem que ficar do lado do cara. Errando, ele não tá... Tá rojeando, Erick. Os homens agora da minha filha vai querer botar a banca aqui. Tá maluco, tá maluco, porra. Olha só. Não achei graça nenhuma no que vocês fizeram, tá? E se eu perder meu homem? Eu te entendo, que outro tu não vai arrumar. Olha, sinceramente, Dá licença. Vai, Brit, vai. Mãe, que falta de respeito. A senhora tem idade, né? Idade, tem a minha chubaca, porra. Tá cheio de filha do braço. Que vida é isso? Ah, aqui o Papai Noel, porra. Oi, gente. Oi. Que beleza. Oi, Sou Naira. Oi, excelentinho. Tudo bem? Ué. Gente, mas que caras são essas, credo? Mesmo de sempre, pra variar. Ai. Oi, Sou Naira. Oi, Vantuiu. Tudo bem? Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim, por alto. E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar, viu? Ai, você acha? Olha que maravilha. Tu vai falar o quê, meu irmão? Opa. Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei. O que tu vai falar por baixo? Calma, Marraia. Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Tu vai perder todo o seu tempo. Não, fica aí, fica aí. Vem aqui por baixo aqui, irmão. Calma, amor. Calma, calma. Calma o cacete, brother. Não, nada. Que isso? Minha mulher, meu irmão. Que isso, Marraia? Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso. Sabe o que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não. Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê? O quê? Calma. Calma. Eu tô com uma queimaura, não tá tremendo, brother. Estresse? A gente é brother. Que isso, brother? Acalma, acalma. Ele roda pra cacete, brother. Acalma esse coração. Toma um pouquinho aqui, ó. Toma um pouquinho. O nome de Jesus é doce. Calma ela. Calma, picotinha. Calma, picotinha. Calma, picotinha. Calma, picotinha. Calma, picotinha. Calma, picotinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada, nada de saber que o senhor Nara vai participar desse concurso, hein. Eu vou ali dentro rapidinho e já vou. Não vou falar mais contigo, não. Ciumenta, cara. Ciumenta, não. Ciumenta, cara. Não ciumenta. Tu quebra a minha casa inteira, me dá bola lá. Cadê essa caminhão? Cadê? Cadê ela que tá querendo se acionar na minha vaga? Vai ter que manobrar muito. Oi, sogrinha linda. Olha aqui, uma chubacona linda também. Ô, senhora com a onda aí, coroa. Eu tô nervosa do porquê, dona Graça. Eu não fui nervosa, não. Eu não fui nervosa. Gente... A plantação de batata doce tá se querendo plantar. No meu caminho eu vou plantar a mão na tua casa. Vai, vai, vai. Ela não me conhece. Ela não me conhece. Ela não me conhece. Porra! Que nervosa. Que isso, Tarmaninha? Que isso, Tarmaninha? Que isso, Tarmaninha? Pelo amor de Deus, hein, Tarmaninha? Vamos segurar a onda? Tô do lado da minha pepecuda aqui, bro. Do lado da tua pepecuda? Do lado da minha esposa, irmão. Tô esposa? Olha, mãe, a gente só tem uma. Esposa a gente tem um monte. Que tal? Essa feira aqui fora, hein? Essa feira aqui fora, hein? O que que tá acontecendo? Tá dando pra ouvir lá de dentro, pô? Ah, tá ouvindo a feira lá de dentro, tá? Que tal? Essa feira aqui fora, hein? Não, não, não. Só de ouvir já. Tente só entregar minhas mercadorias, galera. Vai lá lá. Gente, não, na boa, vamos parar de armar barraco aqui na frente do meu estabelecimento comercial? Poxa! Ah, tá! Ah, tá! Faroa que era que adora um barraco armado. Eu gosto mesmo. Pior que eu gosto mesmo, senhor. É, Michael, você gosta de um barraco e o pau aqui tava comendo até a hora de você chegar. Ah, é? Deixa o caminhão lutar com a carroça véia. Não tá bom, Brito? Tá bom. Hoje ele tá pedindo, né? Você quer que eu lixo teu dente no tijolo? Quer? Tu tá querendo ver a rodinha da carroça velha? Quer ver aqui a rodinha? Ele não tá entendendo o que eu sou eu. Ele não tá entendendo do que eu sou capaz. Não, pelo amor de Deus! Deixa! Ele não sabe do que eu sou capaz, ô porra! Não, senhora. Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Deixa! Eu não tô bem, eu tô... Quem? Quem? Porra! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, mamãe? Calma. E aí, o que tu resolveu? Resolvi sumir. Hã? É, é isso mesmo que você tá ouvindo. E o que a gente vai fazer? Não vai rolar. Ele disse que não vai adiar o concurso. Vai rolar hoje mesmo. Se não rolar esse concurso, quem vai rolar é a comunidade, vai ser você. Como? Gente, eu posso fazer um adendo? Faz. O que é adendo, amor? Tipo um sanduíche? Não, não, não. Um comprimento, um comprimento. Ah, negócio de academia. Eu sei o que é. Sonara já aplicou em mim de canoado e canadolona. É? É, ela é cavalona. Aplicou no teu cérebro, porra. Vai malhar, porra. Gente, tô falando sério agora. Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar em Eu Trago Fatos. E eu trago artefatos. Então, nesse caso, pode guardar os artefatos, que ela também não vai participar, não. Quê? Como assim? Parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na CUT. Hã? Vou falar uma coisa pra você. Viu, ô, 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 Pravro? Esse espodruto seu, véi, é uma bosta. Por que você não passa isso na sua fuça de latrina? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo cagulho em todo mundo. Olha aqui. Tu vai parar de vender esse espodruto, tá entendendo? Eu vou parar, porra. Só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhador, um cara honesto, porra. Ah, para! Não pira, não, Pabro. Que tem coisa que não combina contigo. E agora a candidata Suzy Leica. Suzy Leica. Ai, mãe, não pira, não. Não pira, não. No pira, não. Porque eu acho que agora também não temos mais o que fazer. Ai, meu Deus. E agora a candidata Francilaine. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá falar. Mãe, que vai falar? Fazer o que, Katia? Tu nem vai mais participar. Porra, mas com o renome desse, parece que o concurso de pet shop, que isso deve ser um escão, né? Que porra... Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Vai, vai, vai. Vai. O concurso, tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetudas, capuzudas de... Como é que é? Como é que é? Como é que é, Maraia? Caraca, colocou meu braço. Porra! Fala com isso, Bruno. Tô todo empolado e você tá aí. Que isso? Você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarandá. Que isso? Ah, Tom. Olha pra cá também. Eu sou uma mulher feia dessas. É uma mulher com uns cozinho de grilo. Querida, eu sou natural. Isso aqui tudo é carne, amor. Eu sou bonita pra caramba, cara. Olha só, infelizmente tivemos duas de existência. Peraí, peraí. Aqui, ó. Calma aí. Opa! O que é isso? É um recado. O que que houve? O que que foi, Vantô? Ah, mas tivemos inscrição de última hora. Quem? Eu quero chamar a próxima candidata. Quem será? Maicon Marrone Jetson. Quem será? Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Eu tô muito comprista. Maravilha. Ela é agradável no look. Tira quatro no espelho. No Facebook. Tá? Gratidão. Gostosa. Princesa linda! Olha só, já já teremos o resultado. Arrasou, viado! Arrasou, arrasou! A mamãe tá muito orgulhosa de você. Você tá representando a família Meneghel. Eu sempre digo pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo. Tá ralo! Olha só, olha só. Gente, já tô com o resultado aqui. E a Garota Funículo 2022. Maito Marrone Jetson! Ai, fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar. Meu Deus, vou usar fralda pra não deixar a roupa. Oi, oi. Ai, Graça, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, não sei. Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu sou o do sapato de salto, né? Porque eu sou fina, né? Ai, você não empresta, Umi? Eu não sei, vai depender se minha entidade, vou ver com ela. Ah, então vê. Oi, filha. Eu só aqui vou falar em nome da Graça. Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina. Você é uma vaca. Ai, Graça, vê louco. Não é a Graça que tá falando, é a entidade dela. Pergunta se vai me emprestar a Graça. Tudo bem, a Graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela. Sobe. Ó, vamos lá no quarto. Obrigada, Graça. Vamos lá. Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer. Vai, vai. Marraia. Já chamaram, já chamaram, já me chamaram? Fica calma, fica calma. Fica na moral. Tá, tá. Tá. Fica despreocupada, essa graça vai arrasar. Tá, vai, vai. Atenção, minha gente, atenção. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Esse concurso do piscinal tá pegando fogo, minha gente. Tá pegando fogo, minha gente. É a coisa mais linda de se ver. Quem tá animado, faz barulho aí. Agora, Maiko, vem cá, caiu um grampo aqui rapidinho. Ele falou a coisa mais linda de se ver. Eu só tô vendo dragão aqui, Maiko. Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí. O que que houve? A candidata Geralda não compareceu. Ué? Portanto, ela está desclassificada. Ô, Brite, mas também, né, não sabe andar de salto. Provavelmente ficou com medo de cair na piscina. Recor, né? Recor. Tô com uma dó dela, né? Ô, mãe. Oi, oi, oi. Tu não tá achando isso muito estranho, não? A Geralda tava animadona pra participar. Não sei. Às vezes me olhou, ficou insegura. Atenção, senhoras e senhores. Vamos agora chamar a nossa última candidata para adentrar a passarela. Com vocês, Graça. Arrasa! Oi! Valeu! Graça! 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 Uma mulher guerreira de fibra representa a força da mulher brasileira mãe de 14 filhos. Foi tudo parto normal. Essa mulher nasceu pra brilhar maravilhosa! Beuza! Brilha! Agora chegou a hora. Chegou a hora da nossa candidata Graça mostrar todo o seu talento no momento apresentação artística! Eu ensaiei, eu ensaiei. Teste, som, som, som. Tá bom. Jesus! Tá ruim, tá? Mas eu vou falar aqui mesmo. Eu ensaiei... Não, 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 não. Eu vou falar. É... Tá. Uma rua ela é de mão dupla porque ela tem duas setas na fraca de ir e vir. Se você foi porque tu iu. Se você voltou porque cê veio. Agora, se tiver caminhão espera o sinal vermelho. Meu Deus! Olha só, amor! Eu preciso te falar! Cara, desse jeito você me transborda de orgulho! Não transborda, não. Tu seca já é ruim transbordando. Não, sogrinha, olha. Muito lindo, sogrinha. Você é minha inspiração. Olha aqui, fiquei toda arrepiada. Arrepiada aonde, hein? Tudo. Tudo. Arrebentou. Não, mãe, sério mesmo. A essa altura do campeonato a galinha ficou chocada. Sério mesmo. Tá, eu vou me sentar junto com a outra candidata. Vai lá, vai lá. Shortinha. Merda aí. Querida, vai testando. Porque nesse momento vamos acalmar porque agora chegou o momento de aguardarmos a apuração. Eu tô nervosa. Eu vou aproveitar para distribuir meu cartão porque assim, a roupa da candidata foi eu que fiz, sabe? Então, se quiser o look manda um lá. Ele é rápido. Eu ia assistir. Má, Má, Má. Má, Má, Má. Calma, Má, Má. Calma, candidatas. Chegou o grande momento. Foi uma disputa muito acirrada. É acirrada, pô. A cara dessas mulheres é acirrada. Olha, é minha. O critério do desempate foi história de vida. Sai, meu Deus. História de vida. E quem leva? Quem leva? O prêmio. O prêmio. Madura no piscinão. É. 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 Que barra. Muito bem. Mereceu. 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 Obrigado.